Essa foi a situação que a moto da vítima ficou totalmente com a frente destruída. Essa moto, ela não possui placa. A AMC, eu estive até perguntando se a moto é uma moto que tem a obrigação de ter uma placa, tem que ter essa placa. Não se sabe se ele comprou essa moto agora, a vítima, mas que já estava trafegando com ela pelas ruas de Fortaleza, uma cinquentinha. Nós estamos exatamente aqui na Avenida Alberto Craveiro, em frente ao condomínio espiritual, no bairro Boa Vista, na Grande Fortaleza, por conta desse acidente fatal. A vítima foi aquele jovem, identificado como Leandro Silveira. Leandro Silveira, de acordo com informações que nós colhemos aqui no local, inclusive com uma senhora que não quis se identificar, ela estava na parada de ônibus quando viu o momento aí em que o jovem colidiu a motocicleta naquele poste. A AMC, inclusive, eu estive indagando, perguntando, se ele veio aqui por este lado, este lado da pista, o lado direito, acabou sobrando na pista, vamos falar assim, porque lá na frente existe uma curva, dependendo da velocidade, não se sabe o que aconteceu, se ele perdeu o controle, e acabou colidindo com o poste. O que se sabe é que existem marcas. O Robson vai mostrar aqui, por favor, Robson, no detalhe da imagem aqui. Aqui a gente ainda observa o capacete da vítima em cima do corpo, ou seja, ao lado, perdão, do corpo, que encontra-se estendido aqui no local. Outro detalhe é que acaba de chegar algumas pessoas aqui, olha só, pessoal. Que cena triste, gente. Que cena lamentável. Uma senhora já questionando, perguntando, o que foi que aconteceu com o meu filho, o que foi que aconteceu com o Leandro. Tudo indica que é a mãe do rapaz. Falei no início da reportagem que existe uma curva, olha só, uma curva igual a este motoqueiro. Este motoqueiro veio exatamente pela parte do meio aqui da pista. A AMC, inclusive, levanta duas hipóteses. A de que ele vinha aqui por este lado, ao lado da parada de ônibus, aqui por esta pista, dependendo da velocidade da moto, ele, pelo fato de existir uma curva um pouco ali em cima, ele pode ter se desgovernado e perdeu o controle. Inclusive, a AMC me falou aqui que ele quebrou o pescoço. Aqui a gente ainda observa, gente, ó, observa aqui as marcas aqui do pneu, né, da moto. Ou seja, ele tentou frear, mas infelizmente não conseguiu. Outra hipótese também levantada é que ele também pode ter sido fechado por um outro veículo. Foi fechado e acabou indo para o lado de lá, o lado da calçada, não conseguiu governar a moto e acabou tendo esse desfecho realmente trágico. Nós colhemos informações mais precisas de que o Leandro, ele estava bêbado, desde o início da tarde deste domingo, ele estava com alguns amigos, bebendo, consumindo bebida alcoólica. Inclusive, o pai dele, que está aqui no local, já deu vários conselhos para ele. Leandro, não sai quando você beber, não vai para cima de uma moto quando você ingerir bebida alcoólica. Eu ouvi o pai dele, que está aqui no local, e me deu essas informações. Ele não quis aparecer, mas relatou que o filho estava com alguns amigos bebendo na tarde deste domingo. Resolveu sair, ninguém sabe para onde ele estava indo, pois ele mora aqui ao lado, no bairro Boa Vista, e se deparou com essa situação. Perdeu a vida nesse trágico acidente aqui na Avenida Alberto Craveiro. Perdeu a vida nesse trágico acidente aqui na Avenida Alberto Craveiro.